Salve galera, beleza? Eu sou o Davi, rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou estar pedindo pra vocês verem aí na descrição pra baixar o Dead Space, tá? Eu deixei o APK aí na descrição, não tem coisa a distrair nem nada, é o APK, tá? Você instala, você vai no seu direcionador aqui, vai lá, instala e pronto, é só jogar, tá rapaziada? E se o jogo não funcionar, é porque se o celular não é compatível, tá? Mas rapaziada, o jogo funciona em 4 de todos os celulares, tá? Que o jogo é muito bom, tá? Vou deixar aí na descrição, tá? É só você baixar, tá bom? É só passar pelo encurtador AdFly, tá? Aí você vai e baixa o jogo, beleza? Até o próximo vídeo, fui! Ah, o jogo vai estar, o link aí do jogo vai estar pelo Mediafire, beleza? Até mais!